Música Pereio é um dos mais polêmicos e anárquicos atores deste país. Sua atuação mescla o improviso com os traços marcantes de sua personalidade. Por seu tom debochado e irônico, foi o ator fetiche dos anos da ditadura militar. Com ele não existe meias palavras, meio pensamento ou meio ideologia. Trabalhou em mais de 70 filmes, entre eles Eu Te Amo, de Arnaldo Jabor, Terra em Trânsito, de Glauber Rocha e Ária do Múvio, de Lírio Ferreira. Pereio é hoje um ator cult do nosso cinema. Paulo César Pereio é o entrevistado de hoje, do nosso Sala de Cinema. Paulo César Pereio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, a Flora Lauerta, produtora, ao Zé Roberto Pereira, publicitário e diretor, ao Indrigo Kiri, editor do site Bicult.com e ao André Maleronca, editor da revista Vice. Pereio, como que você vai parar no teatro? Como que é essa trajetória? Olha, não foi nada por acaso, não. Eu, muito pequeno, eu já fazia o meu teatrinho sozinho, para os empregados. Sabe, eu sempre, eu sou uma pessoa teatral, eu sempre tive uma nostalgia muito grande, uma nostalgia, quando eu era pequeno eu não tinha nostalgia. Eu tive uma atração muito grande pelas tábuas do palco e eu improvisava. A minha ida para o teatro foi uma coisa quase natural. Você fez muita coisa importante no teatro, mas você tem, você trabalhou com o Vitor Garcia? Trabalhei com o Vitor, fiz, eu fiz o Balcão de Jean Genet, fiz dois personagens. Fiz, o mais importante foi o chefe de polícia e fiz o bispo também. Como que era trabalhar com o Vitor Garcia como diretor? Ele era um sujeito maravilhoso, eu gostava muito dele. Ele era, o Vitor foi roçado pela asa do gênio. Pereira, você fez Roda Viva também, não? Fiz, Roda Viva. Você estava ali naquele, durante o ataque do CCC? Estava, estava. Como que foi essa história? Ah, foi ruim. Isso é importante. Eu prefiro dar porrada do que apanhar, na casa a gente apanhou. E foi bem ruim, te garanto que foi ruim. Mas era uma coisa, era um grupo, CCC, Comando de Caça Comunista, eu identifiquei um cara que eu conhecia, que era sargento do exército, e conseguimos, eu e o Gustavo Dahl, prender esse cara, depois ele foi solto, e eu fiquei, Tenente Hector, e eu fiquei ameaçando esse cara, em cena o tempo todo, e chamando ele para um duelo. Olha só, eu comprei uma pistola 22. Comprou uma pistola? Eu não mato nem, eu não mato nem barato, cara. Mas o que, você ficou chamando ele para um duelo? Num lugar escuro, só eu e ele. E depois eu fui trabalhar com um cara que era sargento do exército, que era contra a regra do Carlos Machado, e eu falei, Ah, é? Encontrei ele na cadeia quando eu fui preso na Operação Bandeirantes, porque eu fui suspeito do sequestro do embaixador Elberic. Enfim, quer dizer, eu já fui muita merda na vida. Mas falando de coisa boa, você fez... Não era ruim, não, cara. Não era nada ruim, era tão romântico. Fuzil Mauser 1895. Arma de matar. Individual e portar. Destinado a efetuar tiros em profundidade. De pé, de joelhos. O deitar. Cada macaco no seu galho. Ou vocês pensam que se pode entregar uma arma dessa a qualquer um? Você faz os fuzis do Rui Guerra. Rui Guerra. Como que foi esse filme para você? Esse filme foi muito importante. Rui sendo um grande diretor do cinema novo, um cara importante, de um fuzi sendo hoje visto como um clássico. Digamos que o... Não, é um clássico. O filme foi um filme... Na ocasião foi um clássico. Já quando foi feito, no ano seguinte, quando ele foi exibido oficialmente, eu não sei se o Rui Guerra seria um representante legítimo do cinema novo. O Rui Guerra nasceu em Moçambique e a carreira dele construiu na França. Ele veio para o Brasil para o cinema aqui porque ele se identificou com o Brasil, além de falar a mesma língua. Quer dizer, se bem que os portugueses, os afro-portugueses, são separados do... Falam uma língua que difere da dos brasileiros, porque tem um oceano no meio, né? É muito estranho o jeito que eles falaram, mas é a lusofonia. Então, quer dizer, sempre dá para entender melhor e tal. E o Rui Guerra fez um filme com o Ceariô, com o Jesse Faladão, fez o Cafajés. Depois, tinha também um outro projeto, era o Amuleto de Oxumaré, com uma tris argentina, e que não deu em nada. E depois teve esse projeto que ele tinha com o Miguel Torres. Ele tinha esse projeto de fazer na Rússia. E eram umas estepes. Qual? Os fuzis? É, era um projeto dele, e que ele adaptou para o Nordeste, para a seca do Nordeste. Pinho, de 75 a 90 centímetros. Homem, 5 costas. 10, desmonte. Porra! Vamos ver as tripas do bicho. Peraí, você filma também o Terra em Transe do Global Rocha. Eu trabalhei em Terra em Transe com o Global Rocha. Eu gostava muito do Global, era amigo dele. E eu vou te contar como é que é a história. Eu vou contar. O Global comigo foi muito gentil, muito querido. Tem gente que se queixa da maneira de ele trabalhar, mas comigo ele foi um amor. E é engraçado, porque era um outro ator que estava fazendo um personagem, e o ator, esse ator, deu um treco lá. Repetia, ele foi embora para o Nordeste, era Hec o Reis o nome dele. E eu entrei no lugar desse ator e terminei o personagem para ele. E eu também, eu narrei a história do personagem do Paulo Tram, que é... Chamava Porfírio Dias, que o Globo tomou de um caudilho sul-americano. E eu narrei essa parte que era a trajetória política de Porfírio Dias. Que o Paulo Tram, meu querido amigo, que Deus o tem. A Sprint financia sua eleição para o Senado. 1948, 1957. O Senado depõe o Redentor. Dias lidera a eleição de Fernandes. Força Fernandes a fazer concessões da Sprint. Tinha o Jardel, tinha a Grausse Rocha. Todo mundo morreu, né? Não, tinha o Carvana, que não morreu, querido. Tinha... Milani morreu. O Devecói morreu. Como que era o Glauber como diretor? Todo mundo fala que ele era tenso. Não, ele dizia claramente que ele queria e tal. É que o Glauber era um diretor performático, né? Ele brilhava mais do que os atores enquanto que ele dirigia. E ele tinha muito senso de improviso. Ele criava cenas de uma maneira súbita. E não acreditava muito no roteiro. Ele fazia o roteiro, mas é para vender a ideia de fazer o filme. Quando ele tinha a produção, então ele já mudava as coisas. E ao filmar, ele filmava de uma maneira muito espontânea. E era um sujeito iluminado, que tinha iluminações no momento que estava filmando. E é assim que ele fazia. E eu gosto de trabalhar com gente assim. É assim que eu trabalho. Seu anarquismo. A irresponsabilidade política 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 Joga Esses filmes, tanto fuzias como Terra em Trânsito Como que tinha muita improvisação? Claro, claro De uma maneira geral Todo cinema de qualidade O que está acontecendo no momento É o que imprime na tela Vou dizer de novo A atmosfera do que ocorre na filmagem É o que imprime É isso que imprime Então, todo filme, para ter qualidade Tem que dar uma latitude bem ampla A improvisação Atualmente nos Estados Unidos Eles estão usando isso bastante Porque isso é muito mais negativo para estourar mesmo Imagina Você bola uma cena na praia Um belo dia de sol Escreve no roteiro Mas a ponta do lápis que escreve o roteiro Não é uma varinha de condão E aí, então, nesse dia chove E o que você vai fazer? Você improvisa Meu Deus do céu Você não pode cair o dia Um dia de cinema é muito caro Então você improvisa Você passa para o interior E faz uma cena de intimidade Não uma cena de sol na praia Você está chovendo carretéis Capiste? Então, tudo isso determina Que o cinema deve ser improvisado Eu sou um homem pobre Um operário Sou presidente do meu sindicato Estou na luz das classes Acho que está tudo errado E eu não sei mesmo o que fazer O país está numa grande crise E o melhor É guardar a ordem do presidente Estão vendo que é o povo Um imbecil Um analfabeto Um despolitizado Já pensaram Jerônimo No poder Essa ginga de improvisação Vem do teatro para você? Não O teatro era proibido Improvisar Quando eu comecei a fazer teatro Tinha um negócio Chama tabela Que o diretor Todos os dias Dava expor nos atores E se alguém se metesse Em improvisar Ia para a tabela E era punido Com lutas, inclusive Essa ideia de improvisar Começou comigo A Aliana Duval Numa oficina No Roda Viva Que eu improvisava tudo Eu tinha três falas Com Zé Céus Não, não Mas acontece que A tradição do teatro popular Era de improvisação É, peraí Eu vi você uma vez falando Que teve uma época Que você se encheu o saco de tudo E que você foi morar Num ferro velho É isso? Não, eu realmente Não é só isso, não Eu não enchi o saco de tudo Ao pé Eu bati com o pé Não bato mais Eu não enchi o saco de tudo Eu estava muito drogado E estava me drogando demais E tal E achei que tinha que parar Para sobreviver Então se eu ficasse Onde eu estava Caia na minha mão Eu sou um sujeito que Eu Eu atraio certos afetos Certos Eu sou fácil de conviver Apesar de ser bem Às vezes bem Arrogante Mas então as pessoas Me davam muita droga E eu gostava Eu estava me drogando demais E estava me drogando demais Então eu resolvi Me isolar E fui para Para Olho d'água No estado de Goiás A 100 quilômetros de Brasília Uma cidadezinha pequena Que não tinha nem padaria Nem caixa de banco Nem nada Nem correio E fiquei lá Até segurar a encrenca Limpar E voltei para Quanto tempo você ficou lá? Fiquei Um ano e meio Dois Não contei Eu não conto muito tempo não Sozinho você ficou? Não Fiquei Sozinho Era uma cidade Cheguei sozinho Você foi com mulher Com filho? Que mulher e filho Eu tenho quatro filhos Com três mães diferentes A minha família Não é nuclear Eu gosto de solar E eu sou amigo Dos meus filhos Tudo bem Mas não O tipo de família De constelação familiar Que eu criei Não tem esses padrões Normais não É bem diferente Do normal Um cinema miserável Pobre Feito com muito baixo orçamento Mas que na minha opinião É o melhor cinema brasileiro Do todo mundo Espera aí Vamos falar do Bang Bang Do Tonati Bang Bang É um filme clássico Que é um filme Trimamente importante Não É um filme clássico E você é o protagonista Como foi esse filme? É O Tonati Ele frequentemente Tanto Tonati Quanto Quanto Bodansky No filme Iracema Eles costumam dizer Que É A me dar Assim Também Uma certa Autoria Nos filmes Porque Eram filmes Medularmente Improvisados O filme Do Bodansky Iracema Por exemplo Era totalmente Improvisado Eu fazia um personagem Que era um provocador Que chegava E dizia Umas coisas Um pouco impopulares Um pouco Populares De acordo com A tendência Política da pessoa Era uma época O governo Do presidente Médici E pretendia Se fazer Uma estrada Transamazônica Que chegaria Do Atlântico Até o Pacífico Famosa Transamazônica E não deu em nada Estou falando Do filme Do Bodansky Iracema Iracema Uma transamazônica E aí eu defendia Aquelas ideias E o povo Ou os motoristas De caminhão Ou que se formassem Eles diziam Não, não é assim Então era extremamente Improvisado Eram pessoas Que eram Filmadas Sem saber Que estavam sendo filmadas Nem conheciam Esse cinema Então tinha uma espontaneidade Comparável A essa que o Sacha Baron Cohen Está procurando Atualmente quero ver Fazer o próximo filme dele Que todo mundo conhece Ele agora Mas que eu acho Um cara extraordinário O Sacha Baron Então é isso aí Que eles fez A natureza é mãe Coisa nenhuma A natureza é meu caminhão A natureza é a estrada A natureza é essa baía Que está vendo Tudo maravilhoso Tudo é a natureza Que nada Cria tudo Não cria nada Vê como está todo mundo mirado Está criado Todo mundo vem para cá E você cria aqui Isso que é uma terra rica Que nada Isso é uma terra pobre O Brasil é uma terra rica É cheia de tudo Vai ficar uma terra rica Vai e ela já é Uma terra rica Mas no caso do Iracema Você tinha Nos diálogos Você tinha um tema E você desenvolvia Eu fazia um personagem Que acreditava No Brasil Grande O nome do personagem Era Tião Brasil Grande Eu acreditava Na transamazônica Tinha uma camiseta De transamazônica E eu chegava lá Mas na realidade Estavam garfando As terras dali Estavam grilando Entende? Porque não adianta nada Você fazer uma estrada Pelo meio da floresta amazônica E não povoar do lado Porque vem a floresta E toma conta imediatamente E depois outra coisa Para fazer essa estrada Eles incendiaram Quilômetros Eu viajei quilômetros Dentro de uma fogueira Eles que incendiaram Foi uma coisa bem predatória O ministro dos transportes Na ocasião Era Mário André Aza E o presidente da república Era o presidente Garra Stazo Médici Quer dizer Foi a época mais dura Mas quando você lançava Aqueles diálogos Grandiloquentes De acreditar no Brasil A população ali Naquele momento E depende, bicho Tem um momento Que eu parei Num hotel Onde sempre dava Motoristas de caminhão Que queiras ou não queiras São pessoas Bem informadas Porque eles andam Sempre rodando Pelo país inteiro E conversam Com todo mundo Mas eles gostam De conversar bobagem De dizer piada E tal Mas eu forçava Abar Desse discurso E depois que eu Lançava Esse tema Eu caia fora E eles filmavam Espontaneamente O que acontecia Qual era a opinião Dos motoristas É como o Sarsha Barão Faz agora Com o Bruno E o Borat E o Aligi Era uma coisa Que nós somos precursores Mas eu acho Que só pode melhorar Agora eu não sei Também direito Como é que vai ficar Eu sei que Só pode ir pra frente Esse Brasil Agora só vai Daqui pra frente Que nem diz aquela Que nem diz aquela frase Ninguém segura Esse país Peraí Pra fazer um filme desse Um ator como você Tem que ter um preparo Não só preparo técnico Como também de conhecimento E tem que ter um ator Qualquer ator Que você lança No meio da Tem que ter um ator Como eu Que sabe pensar Que não só sabe Decorar textos Decorar burocraticamente Como se faz Na TV Globo É uma das razões Que eu não faço televisão Porque televisão No Brasil É essa merda Você pega aquela porra Daqueles textos Qualquer coisa E diz E fica dizendo Aquela coisa burocrática E eu não sou Esse tipo de gente Eu sou um outro Tipo de artista E é graças a esse Tipo de artista Que existe Que conseguiram Fazer esses filmes Não é pra estar Em minha presença Mas eu sou Uma pessoa Super modesta Falando do bang bang Também foi a mesma Questão de improviso O tempo todo Sim Eu acabei de falar Quase que espontaneamente Se você ter me perguntado Eu abordei o bang bang Sim O bang bang Do Tonati A gente Saia e acontecesse O que acontecesse Estava valendo Entende? Aquela cena inicial De você Com o motorista de táxi Por exemplo Aquela cena Deu errado Nós pegamos O motorista de táxi Que estava no esquema Mas era o que acontecesse Que se foda Aí a gente Acabava tendo Ter uma briga Então eu ia implicando Com ele Ele implicando comigo Não sei o que Até que parava No lugar E dava a briga Ele me expulsava Do táxi Aí o Tiago Veloso Que era um fotógrafo Falou assim Ih Teve uma hora Que entrou um raio De sol direto Na lente Isso vai dar Uma encrenca Qualquer Não sei o que Vamos fazer de novo Peguei o táxi De novo O mesmo táxi Teve a mesma briga Quer dizer Era improvisado Não foi exatamente igual Mas paramos no mesmo lugar Quando nós tivemos A primeira briga As pessoas De uma casa Onde a gente parou Na frente Deu uma briga Aí chamaram a polícia E nós fomos embora Veio a polícia Mas deu uma briga Os pessoal foram embora E aí a polícia foi embora Assim que a polícia foi embora Chegamos E teve a mesma briga de novo Isso não foi filmado Mas é impagável As pessoas achavam Que estavam loucas Exatamente porque Era o tipo de cinema Guerrilheiro Que a gente fazia Não tinha nenhuma preparação Ninguém fechava campo A gente tinha filmando A Bangu E estamos aí É a graça desse cinema É exatamente Essa coisa Viva É a pulsante Que dá Que dá tanto Valor Ao cinema brasileiro Que é um cinema miserável Pobre Feito com muito Baixo orçamento Mas que na minha opinião É o melhor cinema brasileiro Do mundo Espera aí E nos Inconfidentes Do Joaquim Pedro Acontecia esse mesmo tipo De trabalho De improvisação Não A gente teve Naquelas reuniões Dos Inconfidentes Que quando ia ter Derrama E etc A gente fez um trabalho De improvisação Sim Mas era um trabalho De improvisação Ensaiado Quer dizer A gente improvisava No ensaio Porque o Joaquim É uma pessoa Muito inteligente E que escolheu atores Que ele Confiava nessa verve Que era o Carlos Kreber Maravilha Eu O Wilker Tereza Simões Margarida Carlos Gregório Enfim Essa gente Pode ser que eu esqueça Alguém Mas Eu estou ficando Velho e acabado A meu ver A única forma De se fazer o Levante Seria matar Todos os europeus Este é o meu voto O que não seria viável Porque muitos brasileiros Têm pais e parentes europeus E não é possível Que concordassem Em matá-los a sangue frio E parece que matar Todos os portugueses Seria uma desumanidade Não? Basta matar alguns Não O Pereio tem uma característica Ele é um excelente ator Mas ele é ele mesmo O tempo todo Quer dizer Você reconhece o Pereio Em qualquer papel Que ele faz Ele não abre mão Da sua personalidade Ele é um ator Ele se insere No papel Daquilo que ele representa Mas ele não Não abre mão Dele mesmo Então o Pereio É o Pereio sempre Isso te deu alguma dificuldade Com algum diretor Alguma vez Querer um tipo de Meu irmão Claro A vida é dura A gente tem Muito babaca Nesse mundo Que não admite Esse tipo de coisa E a peça que eu estou fazendo Com o Reich Que acabou sendo assassinado Na cadeia Nos Estados Unidos É claro que a pessoa Que traz uma palavra nova Sempre vai incomodar E sempre vai ter muitos inimigos E vai ter inclusive inimigos Articulados Como aconteceu com o Reich Para enfiar ele na cadeia E chamar ele de charlatão Só que ele tinha uma mensagem Ele tinha uma Sabe Ele conseguiu Biologicamente explicar o câncer Mas ele se compatibilizou Até com Com o velho O velho Freud Porque ele foi além O Freud O Freud é muito fixado Na questão psicológica Mas o Freud era briguento O Freud E ele não Ele foi além da psia Ele foi à biologia Ele dizia que muitos fenômenos Que não estão só na psicologia Estão na biologia também E ele foi além do Freud Quer dizer O cara era fodão E isso aí é o seguinte Não conte com Com A quiescência do Zé Mané Para uma palavra nova Não Pode contar Com a oposição De todo o Medíocre Todo o vulgar Todo o homem pequeno As coisas novas O homem O homem O homem pequeno Todo Existe o homem pequeno E o homem grande Todo o homem grande foi Outrora um homem pequeno Mas que Que desenvolveu a qualidade De reconhecer As áreas em que Há limitações Na sua maneira de pensar E agir O homem pequeno É aquele que não reconhece A sua pequeneza E teme reconhecê-la Né E que fica transferindo Essa baixa estatura Em ilusões de força E grandeza Alheias Para caramba O maior estado do mundo E o cara vive em uma favela Arábia Não fode Quer dizer Então quer dizer Essa coisa medíocre Sempre vai se opor Às coisas novas Que surgirem O ser humano De baixa estatura Tem muito medo Da novidade Das coisas novas Vai sempre se reagir É sempre reacionário Tua filha É teu outro pai Mais sábio Mais rico Mais poderoso E mais amante E quem tem a Deus Não chora Nem lamenta a orfandade Se a justiça em Deus Se Deus é justo Não perdoará Minhas faltas Não há o que duvidar Nem esperar Nenhum de nós Escapará ao laço Você disse que não faz televisão Mas você teve uma experiência recente Na TV Eu suponho que vocês sejam pessoas Fiquei curiosa Para saber como é que foi São pessoas que têm Essa coisa de televisão É interessante Por que não televisão Pereira? É porque o regime É muito chato E os textos São muito vagabundos E a novela É um saco Só tem novela Para fazer Fazer o que em televisão? Eu tenho um programa De televisão Que eu sou âncora Eu tenho há seis, sete anos Eu não sou contra televisão A tecnologia Imagina Eu sou O que eu não tolero É o regime de novela Não tolero Eu acho muito besta Os textos de merda Eu não suporto aquilo Não Eu não joguei minha vida Para perder Entendeu? Eu gosto de fazer os textos Que eu gosto Eu não consigo nem decorar Porque aliás Decorar tem a ver com isso Decor By art Em inglês Decorar é uma coisa Que você gosta Que você memoriza Nelson Rodríguez Que é o grande Autor naturalista Do teatro brasileiro Pode ser até que Ele não soubesse disso Mas ele era E um grande poeta dramático Talvez o maior do ocidente Peraí Você vem do cinema novo Onde você faz dois clássicos E vai para o cinema marginal Onde você faz Um grande clássico Que é o Bang Bang E eles não se bicavam Não Como que Isso é notório Histórico Quem? O cinema marginal E o cinema novo Eu queria te perguntar Você como um ator No meio disso O cinema novo Tinha muitos Maus meninos De boas famílias Sabe Embora Nelson Pedro Santos Fosse um homem Um homem popular Mas isso bem Que um intelectual Considerável Ele era do partidão E tal Era meio cacão E tinha Aquela coisa Meio Sabe Ideologia também É falsa consciência É uma maneira de não pensar É bom sempre conferir É que nem preço de baiano E valentia de gaúcho É bom conferir Então quer dizer O cara não precisa pensar Ele tem a ideologia E você cometeu muitos erros aí Está se vendo agora Então quer dizer Controversias Confrontos Contradições Sempre houve Eu sempre caguei para isso Eu sempre É como disse o Bodansky Agora sobre mim Eu não abro mão Da minha subjetividade Mas quando você vai fazer O Bang Bang E vir um ícone Desse cinema marginal Como que o pessoal Do cinema novo Se relacionava com você O seguinte Bang Bang Na realidade é um clássico Considerado Tese No mundo inteiro Entende E agora Aquela história que eu te falei O roteiro Corresponde Ao filme Só se ele for escrito Depois do filme O roteiro quando é Escrito antes do filme E é publicado Como aconteceu É bem diferente do filme Esses filmes Que ele se publicou Filme tal Com o roteiro publicado É que ele escreveu Depois do filme Porque o roteiro Que foi escrito antes do filme Não corresponde ao filme Então o cinema O cinema é muito O que acontece ali O que está acontecendo E a câmera Graças a Deus Registra E esse momento Fica imobilizado Pela tecnologia Eu sonhei Que estava Tão linda Numa festa De raro Espletor O Pereira Você vira uma espécie De um ator ícone Nos 70 Por causa desse seu jeito Debochado Irônico Você acha que isso Era uma As pessoas pegavam carona Nesse seu deboche Por causa da ditadura Não é bem debochado Irônico Eu tenho senso de humor Sabe E eu não tolero Gente que não tenha Senso de humor Às vezes até Eu costumo dizer Que eu tenho Senso de mau humor Porque eu acho Muito mais engraçado As pessoas Rabugentas Do que as pessoas Muito Que contam a historinha Eu acho que esses humoristas Que se dizem humoristas Que tem a obrigação De fazer os outros Eu acho uns chatos Eu gosto dos Dos ranheta mesmo Os tios que eu mais gostava Eram os mais rabugentos Eu tinha um tio Que ele sentava Em torno da fogueira Os crianças adoravam Ele, tio Leodônio E que ele Qual é o nome dele? Tio Leodônio Leodônio Ele pegava Uma brasa E encostava primeiro Depois ele dava uma ordem Os gurinhos Ficavam tudo esperto Ele era bem ranzinza mesmo E quando o tio Leodônio Não me dava uma bronca Eu me sentia Um pouco Carente O tio Leodônio Não me dava a mínima bola Pra mim Eu adoro isso Eu acho muito engraçado Gente rabugenta Eu acho engraçado Mas então Você acha que esse deboche Mas também é a afirmação De uma posição É a afirmação De uma posição Eu sou muito afirmativo Muito impositivo É verdade Que eu me contradigo muito Mas é que quando Eu estou convencido De alguma coisa Eu estou convencido Daquela coisa Mas eu também dou chance Pra que seja o inverso Eu até de vez em quando Eu estou defendendo Alguma coisa E começo a acreditar No que eu estou dizendo E começo a duvidar Do que eu estou dizendo E começo a torcer Pra que o meu interlocutor Seja inteligente o suficiente Para me convencer Do inverso E frequentemente Até dou subsídios Pra que me convença Do inverso É uma característica Diabólica minha Mas eu não sou linear Anabólico Eu acho que se a gente Não conta com uma alternativa E se conta com uma Conta com milhares A gente perde a inteligência Todo branco Meu amor A orquestra Eu gosto muito de trabalhar Eu gostava muito de trabalhar Com o Léo Richman Morreu meu querido Léo Richman Eu gosto Muito do Neville de Almeida Eu gosto Agora diretores novos Eu não conheço Muitos deles não Eu tenho o Carl Hamburger Que é um conceito Que eu simpatizo muito Que eu gostaria E trabalhar com ele Eu acho A Ana Mãe Laerte Uma boa Um bom diretor de cinema Eu acho que eu fiz um filme Com ela agora Eu acho que fiz Porque o papel É tão pequeno Que pode ser cortado Até Chama Proibido Fumar E na Minha Vida Não Cabe no Opala Isso é do Geraldo Pinheiro Eu não gostei muito Trabalhar com ele Mas algum dado Mas esse é um filme Interessante O que que foi O primeiro filme De um cara de 60 anos É Puta que É que nem filho Mulher que quer ter filho Com 50 A gente tem filho Quando tá maluco Quando é irresponsável Quando começa a pintar Responsabilidade Você não vai ter filho Se você pensar duas vezes Você não tem filho Eu tenho quatro Meu Deus do céu Eu tava maluco Agora Agora Teve outro dia Uma namorada Que queria ter um filho meu Eu não quis Até era uma namorada Confortável Mas eu larguei ela Porque eu não quero ter filho Eu já tô Já cheguei A uma idade Mais ponderada E você me deu um neto Estragado Verdade Mas meu neto Estragado Caralho Você sabe que eu levo o Caio Pra passear Todo final de semana Levo ele no zoológio Levo ele no parque Até comprei uma bike nova Pro moleque O moleque é tão precoce Meu Que ele já anda até Sem rodinha Oswaldão Eu sempre penso nele Você não pensa em nada Que não seja em você mesmo E no área do movie Do Lirio Que é o diretor novo O Lirio é um jovem diretor Muito querido Gosto muito dele Fez um filme bonito Fez um filme bem interessante Como que foi trabalhar com ele? Tinha feito o baile perfumado Gostei muito Ele me deixou à vontade Não me atrapalhou muito Outro dia eu estava discutindo Com o João Nashlin Perguntando pra ele O que que era reger Ele falou O que que é dirigir pra você? Não atrapalhar os atores Eu disse Então exatamente Pra mim reger É não atrapalhar meus músicos Ele falou Eu sou muito rigoroso Pra escolher os músicos Mas eu procuro não atrapalhar E o Lirio foi muito doce Muito Foi muito bom filmar com ele Tem cada uma Fez um merda Tu faz o teu serviço Eu faço o meu É assim que o mundo gira Vamos Para 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 Pô Então merda mesmo Vamos deixar de pantir Que eu ajudo Eu queria que você falasse Sobre a Sônia Braga Você tem Dois solos interessantes Com a Sônia Não a Sônia A Sônia Trabalhar com a Sônia Braga Eu acho ela um amor Eu gostei muito da Sônia Eu trabalhei com a Sônia Quando eu dirigi Foi uma época dura Sobre o ponto de vista político E havia um cara chamado Miller Lá de Santo André Que tinha inaugurado um teatro Que até que chamavam de Pinicão Eu acho que não chamo mais Porque Nego gosta de debochar da arquitetura E como tem o elevado Que chamam de Minhocão O teatro era redondo E chamaram de Pinicão E estavam inaugurando esse teatro E era a Eleni Guariba Uma moça que foi até sacrificada Pela ditadura Que era uma professora universitária Que eu namorava Que era militante E ela também era amiga da Sônia E tal E levou a Sônia pra lá E a gente fez A gente começou a fazer um trabalho lá Então eu já me dava com a Sônia Eu era amigo dela Há bastante tempo E nós nos reencontramos Na filmagem De dar uma trotação Onde eu te amo E nós sempre gostamos muito um do outro Eu sempre identifiquei na Sônia Muito talento Embora a Sônia seja uma pessoa Um pouco insegura Com relação A uma série de coisas A Sônia A Sônia é um pouco ressentida Abriga mágoas e tal Mas ela é uma verdadeira comediante Eu acho ela uma fantástica comediante E a gente trabalhou muito bem Em parceria Eu vou passar a vida inteira Dizendo que não comia Sônia Porque isso é uma besteira Porque a gente fez um filme de amor E muito Que havia muita sensualidade E E vem uns Sempre tem uns bagacê Nos cafajés E vem É Como é Não Essas coisas a gente separa A gente separa porque Não dá certo Porque eu vou te pagar, não é? É É porque você me paga Porque você É uma profissional, não é? É É porque eu sou uma profissional Profissional de quê? Profissional de quê? De quê? Não sei de quê Teu trabalho Qual é a tua obrigação? Ah! Profissional de putaria! Como que foi fazer o Toda Nudez Será Castigada? Toda Nudez Será Castigada? Isso é muito interessante Quando você fica falando A parte da Lene Deixa eu te falar A gente fica falando Esnoba, esnoba, esnoba Foi improvisado Evidentemente Que Improvisado Dentro da atmosfera Literária De diálogo e tal Do Nelson Rodrigues Que é o grande Autor naturalista Do teatro brasileiro Pode ser até que ele não soubesse disso Mas ele era E um grande poeta dramático Talvez o maior do ocidente E o Nelson Essa peça Ele escreveu E ele escreveu o primeiro ato E não queria escrever o segundo Porque achava Que nem uma atriz Teria a coragem De De fazer Uma vez O Antônio Decapo Um cara que eu trabalhava com ele Conseguiu Que a A Tereza Raquel Dizesse que faria Aí eu Eu trabalhava com o Antônio Eu fui Aí eu conheci o Nelson Rodrigues Eu fui no Jornal dos Esportes E Ele me contou o segundo ato E sabe o que era? Exatamente igual Eu fiquei o tempo todo pensando Que ele estava me sacaneando Para ver a minha reação Sabe? Que ele disse Então O Paulinho foge Com o ladrão boliviano Eu pensei que for Será? Bem E era realmente isso Tinha o ladrão boliviano Tinha tudo isso Você não sabe de nada Seu filho Fugiu Com o ladrão boliviano Foram no mesmo avião Foram no mesmo avião Foram no mesmo avião E o Jabor O Arnaldo Jabor Estava também Bem apaixonado pelo Nelson Tanto que ele fez No casamento Às vezes nós fomos Inspirados no Nelson E mesmo O Jabor Ele tem uma certa influência No diálogo dele O Jabor escreve bem E nitidamente Há uma influência Na dramaturgia do Jabor Por exemplo Tudo bem É a dramaturgia do Jabor E eu te amo A dramaturgia do Jabor Herculano Vem me ver Meu amor Pelo amor de Deus Pornô chanchada É uma apóstrofe É um escolacho Porque não era pornô Porque não aparecia o pentelho Como é que se pode dizer Que uma coisa é pornô Se não tem penetração Nem pentelho E nem genitália Não é pornô Eu acho que é uma característica Importante essa É o gosto dele Pela sinuca É, mãe Porque é uma pessoa Que sinuca você está lá Você tem um jogo Que você tem um tanto De técnica E um tanto de azar De acaso E ele é uma pessoa Que gosta muito De jogar sinuca Pratica a sinuca Então é uma pessoa Que eu acho que Na vida é por isso Você brinca Joga Leva a vida Com tanto de estratégia Com tanto de estratégia Para o jogo E eu acho que isso Faz toda a diferença É, tem gente Que joga sinuca Tem gente Que joga poca E tem gente Que joga xadrez Se for transferir Essas coisas para a vida Também dá Peraí Você falou aqui Do Neville E eu queria falar Sobre a dama da lotação Que é outro texto Do Nelson Rodrigues Agora tem um O universo O ambiente Da dama da lotação Tem uma sensualidade Um erotismo Muito mais carregado É É, é porque o Neville É um homem que tem A presença do Do amor carnal Faz parte da existência dele É um dado importante Na formação da personalidade Do Neville Ele dá muita ênfase Para essa coisa Mas Teve épocas em que isso Não era muito Considerado Era desconsiderado E era proibido Havia censura Havia Havia uma tendência Da repressão De Regular isso De Botar isso em ordem Como se fosse possível Mas esse seu personagem O Assunção No dama da lotação Era o Que é usado É the best man Quer dizer É o O amigo que entra Pela porta dos fundos E tal E eu fui E a dama da lotação Tinha uma barreira Com relação ao marido Mas Ela Ela Com relação Ao resto Da população masculina Do mundo Ela dava Para qualquer um E o que também Revela Uma espécie De indiferença E eu Sou o primeiro O melhor amigo E tal Padrinho de casamento E Quer dizer É uma coisa Que é Inaugural Episódica Mas é interessante Que quando ela diz Para você No filme Que ela não tinha Nenhum amor Para você Não tinha nada Para você Exatamente O que eu acabo De dizer Sabe Esse negócio De variar muito De parceiro Não é Não é Amor Isso é uma espécie De indiferença Você tem sorte De indiferença Essa questão Do erotismo No eu te amo Do Jabô Que é um filme Onde que Você Explode Nos anos Oitenta Mas que tem Um travo De Vamos dizer Que não se Consuma É digamos Que haja Realmente Porque aquilo Tem a ver Um pouco Com a relação Daquelas pessoas Que estavam Envolvidas Nesse projeto Eu não Eu fui chamado Depois Mas O Jabô Estava em crise Com a Eleonora E E o Walter Clarke Estava Tinha Tinha sido Casado Com a Sônia Braga E Ele ficou Um pouco Chamuscado Com Ele não Elaborou Direito O final Do romance E aí Ele e o Jabô Se juntaram E escreveram Uma coisa Sobre Sobre Essa Essa questão Ainda tinha O tempero Chamado Vera Fischer Eu acho Que eu fui ser médica Por causa Do suicídio De papai Quando eles Me levaram Lá no bar Flórida Parece Que eu tava Adivinhando Ai Minha Nossa Senhora Vai começar De novo Eu tinha uns Onze ou doze Anos Não me lembro Bem E as comédias Depois você vai Quando você vai Trabalhar com Por exemplo Carvana 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 é o máximo Que é uma coisa De comédia Aquele escravo Maravilhoso Não é tão escravo assim O Carvana é bem Ele Sabe Ele Ele é bem Digamos assim Metódico E sistemático E ele tem um personagem Que nasceu com ele Que é o Cariocão Maravilhoso Que é uma espécie De polichinelo Né Que é Fantástico O Tino O vagabundo Vai lá Russo Vai lá Russo Quero ver o Russo Velho de Guerra da Mirita Peraí quando você vai fazer as ponos chanchadas Eu me lembro de ter lido você Até defendendo o gênero Isso era uma estratégia política Eu acho que esse nome Pornô chanchada É uma apóstrofe É um escolacho Porque não era pornô Porque não aparecia pentelho Como é que você pode dizer que uma coisa é pornô Se não tem penetração Nem pentelho E nem genitalia Não é pornô E chanchada é a grande escola do cinema brasileiro Meu Deus do céu É o estilo do cinema brasileiro É a chanchada O que é um estilo O que é um cinema O que se pode chamar de cinema brasileiro É Pintou uma tendência Aí tem um cara que imitou aquela tendência E a imitação da imitação da imitação Resulta Numa escola cinematográfica E que nos Claro A gente sempre reclama do lugar A gente está Where I belong E os americanos se apropriaram O Mel Brooks faz chanchada brasileira nítida O Gene Wilder Aqueles caras Eles fazem chanchada Só que a gente Como dizia o Nelson Rodrigues Tem complexo de vira-lata Então você gostava desse gênero? Eu adorava E eu fazia Inclusive por uma posição ideológica Sua sacaninha Vem gostosinho Vem Vamos falar da A Lira do Delírio Do Walter Lemaire A Lira do Delírio Foi o filme mais estranho Que eu fiz E eu acho que nunca mais Vai se fazer um filme como aquele O Walter Lemaire É um grande cineasta Outro dia eu vi um filme Disse que esse filme Era dele Um filme legal E Eu não sabia nem Que ele tinha feito Por que foi estranho Peraí Por que foi estranho Ah não sei Eu vi um filme Não sei A Lira do Delírio Porque pô Pegaram Ele pegou alguns amigos Largou no festival No No carnaval de Niterói Abangu A vontade Com três unidades de câmera E podia acontecer O que acontecesse Filmou oito horas E Três anos depois Ele construiu Deu um Roteirizou Assim Do que tinha acontecido Isso Nunca se fez Na história Do cinema Um filme Inclusive Porque ele nem tinha dinheiro Para fazer Ele arrumou o negativo Falou com o Tibi Lutz Fazer um Uma unidade Ele fez outra Chamou o Renato Laclete Para fazer outra unidade 35 R Flex E a gente filmou A vontade No carnaval de Niterói Não tinha roteiro Deu até tiro Deu até tiro Eu tive que salvar a Paloma Filho do Glauber Joguei ela em cima De uma De um De um De um No vale Três dias Num só espaço De alegria E cansaço É uma dose Suportável De liberdade Para desafogar As velhas mágoas Peraí Para esse trabalho Nosso Eu revi aquele filme Do Sarraceni Ao sul do meu corpo Que filme Que é Completamente diferente Do que você estava Falando Do caso Do Walter Lima Ou seja É uma coisa Mais estruturada É um filme Interiorizado Que o É doce Poético Salles Gomes É um Aparece o Paulo Emílio Aparece o Ao meio da Salles Sim O filme é do Paulo Emílio O Paulo Emílio Já tinha morrido Não aparece o Paulo Emílio É na casa Não é na casa Aparece Tem aquele diálogo Dele falando Do Do Ganga Bruta Não é isso? Será? É Porque o Paulo Emílio Tinha morrido Mas tem uma gravação Dele É uma palestra Vai ver que ele botou Uma coisa Anterior Uma gravação Anterior E tal Como quando a Ana Maria Estava grávida Do João Paulo Filho de Paulo César A gente foi um ano antes E a gente filmou A gente fez uma Uma filmagem Lá no Jardim Botânico No Rio Eu beijando Eu beijando a barriguinha Dela Grávida E tal E que aquilo Depois foi editado Junto com o filme Mas a filmagem Aquele tempo Chamado filmagem Que é uma guerrilha Que tem durante um período Aquilo Foi aqui em Campo de Jordão Em São Paulo Essa espécie de redescoberta Do cinema brasileiro E do papel Do cinema brasileiro Em nossa cultura Nós vamos encontrar Quase que na origem De todo o processo O filme Ganga Bruta Você Andou fazendo filmes Com novos diretores Recentes Eu atualmente Estou fazendo filmes Com novos diretores O que você tem achado Desse cinema brasileiro Estou adorando Você passou por três fases Passou para o cinema novo Passou para o cinema imaginário Mas eu fiz um filme agora Com o Paulo César Saraceni Produzido pela Pela Vera O que você tem achado Inclusive visto Ah, eu estou adorando Trabalhar com essa coisa Você acha que Porque eles Eles têm muita consideração De vez em quando É engraçado Tem uns muito interessantes Tem uns engraçados Um dia eu estava filmando Na Praça da Sé Um filme chamado Baderna Sei lá o que E era verão Eu estava de terno azul marinho Na Praça da Sé Chegava cedo E como dizia Naquele filme do Trifô Aí eu fiz tudo isso Eu me lembro Ter esperado Eu esperei bastante De terno azul marinho E deu um momento Que o diretor Disse para mim Assim Pereio Não sua Eu vou fazer o meu melhor A cidade dorme Mas não dorme A minha dor A me perseguir Aonde eu vou Só pensei em você Que pavio Que sumiu Paulo César Pereio Muito obrigado Pela sua presença Aqui em nosso Sala de Cinema E também Os nossos convidados A Flora Laueta Ao Zé Roberto Pereira Ao Endrigo Quiri E ao André Maleronca Até o nosso próximo Sala de Cinema Contas, histórias E personagens Do cinema brasileiro Até lá Sala de Cinema Tchau Tchau